Eu que falei nem pensar, agora me arrependo, coendo as unhas Frases, testemunhas de um crime sem perdão, mas eu que falei nem pensar Coração na mão como um refrão de boler, eu fui sincero como não se deve ser Um erro assim tão vulgar, nos persegue a noite inteira E quando acaba a bebedeira ele consegue nos achar Num bar, com um vinho barato, um cigarro no cinzeiro Uma cara embriagada no espelho do banheiro Ana, teus lábios são labirintos Ana, que atrai os meus instintos Mais sacana O teu olhar sempre distante, sempre me engana A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a E eu que falei nem pensar, agora me arrependo, coendo as unhas Frases, testemunhas de um crime sem perdão, mas eu que falei nem pensar Coração na mão como um refrão de boler, eu fui sincero como não se deve ser Um erro assim tão vulgar, nos persegue a noite inteira E quando acaba a bebedeira ele consegue nos achar Num bar, com um vinho barato, um cigarro no cinzeiro Uma cara embriagada no espelho do banheiro Ana, teus lábios são labirintos Ana, que atrai os meus instintos Mais sacana O teu olhar sempre distante, sempre me engana Eu sigo tua pista todo dia da semana Ana, teus lábios são labirintos Ana, que atrai os meus instintos Mais sacana O teu olhar sempre distante, sempre me engana Eu sigo tua pista todo dia da semana Todo dia Da semana Da semana Eu que falei e nem pensava Não acredito, cara Minha noite fez já, cara Mais quarenta, cinquenta e... Quatro, cinquenta e... Não toques, não Amém 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 Obrigado. Pushtam. Saia desse asfalto e vem Da nossa estrada que é de chão Tem poeira e barro tem Cavalo e boi preste atenção Você não vai se arrepender Pois a paisagem pode crer É demais, é de babar Descalço sem se preocupar Se solte e venha pro sertão O céu e o chão parece estar Sem trânsito, sem avião Descalço sem se preocupar Se solte e venha pro sertão O céu e o chão parece estar Sem trânsito, sem avião Saia desse asfalto e vem Da nossa estrada que é de chão Tem poeira e barro tem Cavalo e boi preste atenção Você não vai se arrepender Pois a paisagem pode crer É demais, é de babar Descalço sem se preocupar Se solte e venha pro sertão O céu e o chão parece estar Sem trânsito, sem avião Descalço sem se preocupar Se solte e venha pro sertão Se solte e venha pro sertão O céu e o chão parece estar Sem trânsito, sem avião Se solte e venha pro sertão O céu e o chão parece estar Eu não domingo direito Isso não é defeito E até aproveito mais Na vida dá-se um jeito De se ganhar respeito E muito mais Que dança é essa? Dança pobre, dança rico Chega mais pra ver Vamos nessa, vamos nessa Eu vim aqui pra conhecer Aquela gente pode, gente amiga Gente a quem dedica essa nossa canção Aquela gente que não tem saída E a melhor pedida é cantar então Deixe entrar as batidas do seu coração Deixe entrar, pois talvez cantar seja a solução Deixe entrar as batidas do seu coração Deixe entrar, pois talvez cantar pode ser sua solução Eu nem dormi direito Isso não é defeito E até aproveito mais Na vida dá-se um jeito De se ganhar respeito E muito mais Que dança é essa? Dança pobre, dança rico Chega mais pra ver Vamos nessa, vamos nessa Eu vim aqui pra conhecer Aquela gente, brother, gente amiga Gente a quem dedica essa nossa canção Aquela gente que não tem saída E a melhor pedida é cantar então Deixe entrar as batidas do seu coração Deixe entrar, pois talvez cantar seja a solução Deixe entrar as batidas do seu coração Deixe entrar, pois talvez cantar Pode ser sua solução Pode ser sua solução Ainda me lembro do seu coração Ainda me lembro do seu caminhar Do seu jeito de andar Ainda me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É aquele jeito que ela tem O tempo todo O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando Mas ela não vem E aquele aperto no fundo dos peitos Desses que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta meu desejo Eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Vai Tá me esperando na janela Ai ai Não sei se vou me segurar Eu não sei se vou me segurar Eu vou na casa dela Se a salida Eu vou na casa dela Eu não sei se vou me segurar Eu vou na casa dela Eu fiz uma polícia Eu vou na casa dela A lua quando brilha fala de amor O xingado deixa de sentir o calor A noite acordado sonho com você E eu erguei o som ligado Eu fico perturbado sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina Não quero não colo de mamãe Só quero colo de menina Por conquistar seu coração E tento sair dessa rotina Não quero não colo de mamãe Só quero colo de menina Por conquistar seu coração No outro dia a gente se vê Vou pro lugar que lembre do sertão E ganho shot pra te convencer Vou te ensinar que o viver é bom E amar até, e amar até Até quando Deus quiser E amar até, e amar até Até quando Deus quiser A lua quando brilha fala de amor O xingado deixa de sentir o calor A noite acordado sonho com você E aí, e aí, e aí, e aí, e aí O som ligado Eu fico perturbado sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina Não quero não colo de mamãe Só quero colo de menina Pouco a pouco conquistar seu coração E tento sair dessa rotina Não quero não colo de mamãe Só quero colo de menina Pouco a pouco conquistar seu coração No outro dia a gente se vê Vou pro lugar que lembre do sertão E ganho shot pra te convencer Vou te ensinar que o viver é bom E amar até, e amar até Até quando Deus quiser E amar até, e amar até Até quando Deus quiser E amar até, e amar até Até quando Deus quiser E amar até, e amar até E amar até, e amar até Até quando Deus quiser E amar até, e amar até Bica que bica Sabe alguma do Casuza, cara? Só o bet balança Já sai a tua lá. Só essa aqui já sai lá. Faz hora pedido aqui. Pode seguir as estrelas. O teu brinquedo onde está? Fantasiando os segredos. O ponto onde quer chegar. O teu futuro é duvidoso. Eu vejo grana, eu vejo dor. O paraíso perigoso. Que a palma da sua mão mostrou. Quem vem com tudo não cansa. Bate balanço, meu amor. Me avise quando for a hora. Pode seguir as estrelas. O teu brinquedo onde está? Fantasiando os segredos. O ponto onde quer chegar. O teu futuro é duvidoso. Eu vejo grana, eu vejo dor. O paraíso perigoso. Que a palma da sua mão mostrou. Quem vem com tudo não cansa. Bate balanço, meu amor. Me avise quando for embora. Não fique com essas caras tristes. Fingindo que a gente não hesite. Sentadas são tão engraçadas. Dona das suas caras. Quem tem um sonho não cansa. Bate balanço, meu amor. Me avise quando for embora. Quem vem com tudo não cansa. Bate balanço, meu amor. Me avise quando for embora. Me avise quando for embora. Tchau.